Ele está chegando O primeiro MC brasileiro a conquistar um bilhão de visualizações do YouTube MC Fiote MC Fiote Sábado dia 10 de novembro A partir das 23 horas Local, Roca Marechal MC Fiote cantando seus maiores sucessos Mais a dupla Tiago Alexi Mara Ingressos antecipados à venda na Rádio Difusora do Paraná Camarotes e reserva 45, 9, 99, 70, 17, 94 6, 5, 10, 24 3 4 Obrigado.